Vai fazer um vídeo no canal, esse aqui, né? É, vou botar no canal. Canal do Amigo da Roça. Para todo mundo, da Austrália para o mundo. Apresentamos aqui o festival em Adelaide City. Adelaide City. Olha o fogo. Olha o homem fogo e a mulher foguete. Olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Olha o fogo, 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 olha o fogo. Daniel, você não tirou o cartão de memória não, né? Não.